Entendeu? Então, quem tá olhando a gente pensa assim, ah não, mas ela tá levando um cara aí no podcast, aí a realidade do cara é muito diferente, não, não é diferente, entendeu? Só que eu trabalhei muito, muito, a minha esposa trabalhou e trabalha muito, então é possível sair de uma vida com escassez, com pouca coisa, eu acredito nisso, entendeu? Eu falo daquilo que eu acredito. Qual o segredo pra chegar em um mil por dia? Um milão, um milão por dia, todos os dias. Todos os dias. Cara, primeiro trabalhar com inteligência, que nem os gurus que falam que é mais fácil, falam esse tipo de coisa, eu concordo, trabalha com inteligência, só que você vai ter que trabalhar num volume e numa consistência maior do que os outros. É que nem eu te disse, pô, a gente tá num escritório de agentes autônomos, né, de investimentos. Pô, se você tiver aqui 30 pessoas, cara, quem quer se destacar, se trabalhar igualzinho, tem que sair da média, tem que inventar, tem que ter criatividade, tem que correr risco, tem que se doar. Pô, você trabalha com o quê? Você trabalha com clientes? Porra, cara, quem trabalha com clientes tem que entender de psicologia humana, tem que se doar, pô, você tá dando parabéns pros seus maiores clientes, você sabe qual é o time do cara, você, porra, sabe, eu converso com pessoas que não olham pra nada disso, o cara acha que, não, meu trabalho aqui é de 8 às 5 e tal. Ok, você vai ser remunerado por isso, mas é isso que você quer? Não, não é isso que você quer, então, paciência. E outra coisa, tá, quem quer ganhar muito dinheiro, eu também sempre falo, as áreas que pagam melhor, normalmente estão atreladas a vendas, então a área comercial de uma empresa é... E mercado financeiro, né? Mercado financeiro. Pra mim, mercado financeiro é assim, é um oceano azul, gente, hoje você tira uma certificação acerta... E tá começando, né? E tá começando, você tira uma ceia, pronto, você já tem aí, no mínimo, um salário de uns 5, 8 mil, eu acho, no mínimo, né? Porque hoje deve ter o quê? Umas mil, mil pessoas, 10 mil pessoas com a ceia? Própria gente autônomo, né? Tem uma... Os estúdios estão precisando, sei lá, de 4, 5 mil pessoas, e é um negócio, você já começa com 4, 5 mil reais. Só a pessoa senta a bunda na cadeia e estudar, né? E além de estudar, trabalhar, pessoal, cara... Olha, quem... Espero que eles te ouçam, fala aí pra ver se a galera te ouve. Eu falei isso até outro dia, que quando você vai chegando a uma certa idade, que nem eu, daqui a pouco me aproximando de 50, você tem uma amostragem de muitos amigos. Sim. Amigos, conhecidos e tal, e a percepção que eu tenho é que todos aqueles meus amigos que estudaram e trabalharam muito, dos 20 aos 30, estão bem pra caralho. Sim, é, essa é a minha meta. Agora, os caras que, quando eu morava no Rio de Janeiro, quando eu tinha lá 22, 23, eu trabalhei 10 anos de forma brutal, sendo alguns anos, incluindo sábado e domingo. Foda-se, eu trabalhava. Eu criava área na empresa, eu trabalhava... Cara, e a galera? Pô, Charlão, vamos jogar bola na praia, Copacabana, não sei o que. Não, cara, pô, tem que trabalhar. Pô, otário, só trabalha e tal. Como é que tá essa galera aqui, ó? Me chamava só pra jogar bola na praia. Cara, uns... Alguns estão mais ou menos, mas, cara, a vida te cobra, entendeu? Então, eu não tô falando pra você só trabalhar, eu também aproveitei muito a vida, mas depende do que você quer. Se a pessoa tá olhando aqui e fala, não, eu quero um milão por dia. Você vai, se você trabalhar igual a média, você vai ter a média, cara. Exato. Entendeu? Então, é muito importante isso. Eu falo no meu canal, eu falo, trabalho, estudo. Você fala bastante, né? Porra, cara, é, sabe, não tem coisa fácil. Ah, Charles, mas o Silvio Santos, ele não tem faculdade e ele ficou bilionário e ele só trabalha os domingos apresentando, antigamente era o show de calor. Cara, isso é o... Não, isso depois de uma certa idade, né? Sim, e ele, cara, ele trabalhou com uma porrada de coisa, ele vendia caneta na barca no Rio de Janeiro, o cara trabalhou que nem um louco, construiu um império. Aí você quer se comparar, entendeu? Sabe? E, então, eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso e pensar. Não existe uma fórmula mágica pra ficar milionário, pra ganhar muito dinheiro e tal. Só que da mesma forma que o McDonald's normalmente dá certo, ah, tem um ou outro McDonald's que dá errado. Mas, na média, você abre o McDonald's, você fizer o roteiro bonitinho... Sim, e eles acompanham, né? É só o treinamento lá de não sei quanto tempo, 36 meses... Da Universidade do Hambúrguer e tal. Então, se você seguir bonitinho o que o McDonald's fala, você vai ter um McDonald's de sucesso, né? Então, existe uma receita ali a seguir. Sim. Se você quiser abrir um McDonald's aqui na esquina e quando o cara da franquia foi embora, você meteu um pastelzão de frango, uma banana com canela, que a receita da sua avó falou lá, cara, pode não dar certo, porque não é aquela receita ali. Então, para ter sucesso, também existe um checklist. Você vai estudar, trabalhar, trabalhar mais com os outros e tal, cuidar. É só você seguir. Agora, ficar com essas coisas de, mas o Silvio Santos, mais o não sei o que, mais o não sei o que... Um atalhozinho ali, né? A exceção é o exemplo do idiota. A exceção é o exemplo do idiota. Todas as pessoas bem-sucedidas estudaram muito, ou trabalharam muito, ou as duas coisas. Tchau, tchau, tchau.